O que é isso, Alícia? Que uma gordo. Olha, Alícia! Ai, Alícia! Ela tá jogando aqui. Olha, Alícia! Ai, que linda! Ela olha! Cara, você assurta, menina! Olha, que isso, Alícia? O que tinha nesse suco, Alícia? Olha isso! Olha! Gordo, segura! Você é doida, menina! Você é doida! O que foi? Ah, destroncou alguma vez. Ih, que isso! O que? Não, não! Não, com a mãe, não! A mãe e a avó!